Eu sou o Reptiparem, Jesus temarei 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 O que é que eu não estou a fazer? Eu não estou a fazer isso. Eu não estou a fazer isso. Eu não estou a fazer isso. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ai namá, ai namá, julei amê, seti amê, ai namá. Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 E aí,